Olá pessoal aqui é o Zed trazendo mais um livro aqui pra vocês antes de mais nada gostaria de pedir pra que por favor vocês se inscrevam no canal né e você que não deixou seu like deixe por favor o seu like porque é muito importante para o canal bem pessoal é o livro que eu tô trazendo hoje é uma das compras que eu fiz na bienal do livro e é foi uma das quatro compras que eu fiz né uma delas duas delas já apresentei a vocês que foi o pompeia e o outro foi o milênio hoje eu tô trazendo isso daqui que é é um assunto bem interessante que é o a heresia perfeita a vida ea morte revolucionária dos cátaros na idade média bem quem eram os cátaros né os cátaros é pelo que eu li e entendi foi que eles ainda não li o livro né mas foi um grupo de de cristãos né que após o seu estudo da bíblia chegaram a outras conclusões né e isso como sempre né sempre que tem opiniões divergentes né principalmente no que tange a religião né acabou enfurecendo a igreja eles foram perseguidos a igreja católica né enfim voltando assunto da conta do livro esse livro e como falei que eu comprei na bienal aqui de campos na cidade de campos do goitacazes no dia é não lembro exatamente o dia eu sei que foi em novembro foi meados de novembro no começo de novembro se não me engano e ele custou exatamente 10 reais se você for procurar na internet a última vez que eu vi esse livro estava custando 70 reais e eu consegui por 10 e olha não nesse aqui a única coisa que eu achei meio meio errada foi uma colinha que acho que nem vai aparecer na câmera que parece que sei lá ou meio arrebentadinho aqui assim na cama aqui ó mas assim defeito não achei defeito nenhum o outro milênio infelizmente estava com um furinho aqui mas sei que não tem nada e não vi problema nenhum nele assim você poderia pegar e dar isso aqui de presente assim tranquilamente que a estética dele não foi abalada vamos dizer assim vou ler aqui pra vocês diz assim uma leitura agradável e acessível com lições lições que não foram aprendidas por toda a humanidade já que presenciamos tiranos do século 20 aplicando métodos e objetivos da inquisição em escala universal the new york times com o ritmo e a emoção de um romance hostia da vida a história dos cátaros da idade média publishers weekly uma narrativa envolvente de um episódio vergonhoso da história da igreja medieval book list é tem uma frase os que se quem for autor que diz que aqueles que não conhecem a sua história estão condenados a repeti-la e é o que nós vemos hoje né é recentemente teve um anúncio né na tv falando sobre um é uma pessoa um homem lá na rússia que ele foi preso por ele ser testemunha de jovara que está proibido lá na rússia e nós podemos observar que você ser perseguido pela sua fé não houve modificação vamos dizer é isso aqui aconteceu na idade média mas de lá para cá é ainda ocorre isso isso pra correr é até mesmo no no brasil é não é algo impossível né bem aqui tem rolê aqui a lombada pra vocês aqui não sei se o nome disso aqui é uma bombada é aqui né isso aqui eu esqueci o nome que dá aqui eu vou buscar depois a informação aqui diz assim é eu tenho problema sério com essas letrinhas aqui que às vezes eu não sei se é um a ou se é um não não é um n no início do século 13 um grupo de cristãos heréticos os cátaros também conhecidos como albigineses desenvolveu-se na próspera região do languedoc no sul da francia sustentando crenças revolucionárias que ameaçava a autoridade da igreja católica bem como a legitimidade da lei feudal os cátaros acreditavam na idéia de um inferno ser uma hipocrisia rejeitavam todos os sacramentos achavam a noção de propriedade privada um absurdo e que todas as coisas mundanas eram corrompidas membros de uma igreja caracterizada pela pobreza e ascetismo os cátaros condenavam o poder e a riqueza dois clérigos leais a roma além de conceder estatuto religioso perdão conceder estatuto religioso igual a homens e mulheres dualistas buscavam pureza espiritual acreditavam que obteriam após sucessivas reencarnações até atingirem um estado de perfeição os perfeitos designar perfeitos designação da elite espiritual cátara eram santos vivos cuja missão era ajudar as pessoas a renegar um mundo material através de constante oração jejum e abstinência de relações sexuais a crescente influência dos cátaros que proclamavam ser o catolicismo uma religião falsa enfureceu a igreja e seu poderoso papa inocencio terceiro que determinado a mostrar força após décadas de enfraquecimento da igreja decidiu erradicar o que ficou conhecido como a grande heresia o inocencio recrutou nobres feudais sentindo-se ameaçado pelo estilo de vida comunitário dos cátaros bem como agentes do governo ansiosos por anexar o independente Languedoc ao reino da França e juntos exterminaram os cátaros e seus partidários em uma série de cruzadas entre 1209 e 1229 na época em que as guerras terminaram a antiga trama social do Languedoc foi destruída o mapa da França redesenhado é uma nova e aterrorizante força que atormentaria a Europa por séculos a inquisição enrompeu no sul da França a heresia perfeita relata de forma contundente a vida e a morte do movimento cátaro uma das histórias mais desconcertantes da civilização ocidental rico em personagens pitorescas e vívidas este livro traz à tona acontecimentos há muito passados lançando nova luz sobre o século XIII e a eterna intolerância religiosa Stephen Ocean, jornalista e tradutor canadense morou em Paris em Nova York e se transferiu para o sul da França para escrever este livro é autor de Back to the Front An Accidental Historian Walks the Trench of the World War 1 Pessoal, desculpa o meu inglês, tá? Enfim, pessoal, eu cometi um erro nos vídeos passados eu não mostrei o índice para vocês e eu acho que isso meio que atrapalhou vocês também de saberem se o livro atende a demanda de vocês, né? então eu vou primeiro fazer uma passada aqui rápida para vocês verem como é que é o livro, né? questão de letras, assim as ilustrações, né? não tem tantas ilustrações, mas tem algumas opa, tem, passou por uma ali, mas tem algumas ilustrações, sim vou passar aqui no índice dele é da editora Record, pessoal eu gosto bastante dessa editora ela tem alguns livros sobre história acho que grande parte dos livros de história atualmente é publicado por eles, né? eu não vou dizer que são todos porque existem várias outras a Vestígio, se não me engano tem livro de história a Planeta, não, com certeza a Vestígio tem livro de história a Planeta também tem, mas eu vejo muitos sendo publicados pela Record bem, é... o índice o sumário, né? tem aqui os seguintes assuntos os principais figuras da história Cátara tem uma introduçãozinha aqui depois tem o Languedoc e a Grande Heresia Roma a Virada do Século a Virada do Século as Convenções Penitência e Cruzada é... Béziers Carcassonne Maus Vizinhos A Ampliação do Conflito Um Tempo de Surpresas O Veredito Toulouse O Retorno da Tolerância O Fim da Cruzada Inquisição Recuo A Sinagoga de Satã Crepúsculo no Jardim do Mal Belibás Epílogo em Países Cátaros e tem outros esses aqui enfim, pessoal é... eu ainda não li o livro, né? é um livro que eu devo ler quando eu estiver é... lendo sobre a Idade Média parece ser um bom livro, né? outra coisa que eu li sobre os cárteros é que eles eram contra a Criança da Trindade também é... e se eu não me engano também é... 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 realmente é da Criança da Trindade se eu não me engano eles eram contra e... era esse livro que eu queria falar pra vocês, pessoal uma coisa que eu também tô querendo fazer também no final de cada vídeo no canal é... é... dar dicas também de vídeos e outros canais do YouTube, né? então eu queria também é... agradecer a vocês e indicar também o canal são três canais que eu quero indicar a vocês que seria o... o... deixa eu só lembrar aqui ah, sim o canal o... o Amantes da História, né? que é um canal que tem bastante informe... tem bastante livro sobre... perdão bastante vídeo sobre história é... e também ele no caso faz uma análise, né? é... profunda com bastante curiosidade sobre história tem um vídeo que eu vou aconselhar vocês pra vocês que é... tem interesse em história da Idade Média por exemplo da Idade Média por exemplo ele tem um livro ali sobre a vida do William Wallace eu gostei muito do vídeo achei ele muito interessante é... é um canal que, poxa você pode pesquisar ali, tem vários pontos e vários pontos históricos também que não normalmente não são tão relatados, né? então eu achei muito interessante um outro canal também que eu queria indicar a vocês é... o... vem fazer a história, né? é... eu esqueci o nome do professor mas a aula dele ali é muito interessante ele faz uma introdução à história de uma linguagem bem simples é... ele, no caso tá trazendo lá da Idade Antiga ele pretende trazer a história até os dias atuais e... pra conversar sobre qualquer ponto qualquer... é... ponto histórico assim qualquer passagem histórica ele faz essa investigação de uma forma bem simples bem tranquila pra que todas as pessoas consigam entender de uma forma bem fácil inclusive usando pontos de referência da nossa sociedade atual de coisas que estão ocorrendo filmes é... novelas séries é... achei muito interessante um terceiro canal que eu vou indicar também pra vocês que é muito bom que é o livro do Dorri que... ele também faz uma análise histórica interessante ele também dá uma aula de história ele já faz uma análise também um pouco mais profunda é... de forma simples mas ele já aprofunda com tempo mais de vídeo os nomes dos vídeos são um pouco mais longos mas são bons vídeos de história também bem pessoal era isso que eu queria apresentar pra vocês hoje na próxima semana por favor não deixe de assistir no caso o próximo episódio da nossa série de resenhas tudo bem que é referente a... não vou falar qual livro mas é um livro que é... é um livro que é muito contraditório muito controverso vamos dizer assim muito polêmico é isso que eu queria mostrar pra vocês pessoal e até a próxima é isso que eu quero